Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vai ser um dia bem especial, mais uma das dias que eu mostro a minha coleção pra vocês. Quando eu mostrei pra vocês a coleção de óculos, a coleção de sapatos, a minha coleção de bolsas, ou quando eu falo de cabelo, de cremes que eu coleciono, cremes que eu uso no meu cabelo, vocês sempre escrevem nos comentários e a coleção de óculos, por favor. Então, pra não dizer nome de meninas que me pediu por e-mails, ou escreve aqui mesmo nos comentários, por favor, mostra suas coleções de óculos pra mim. E eu resolvi, então, juntar todos os meus óculos que eu tenho aqui no Brasil. Como vocês sabem, eu tenho uma casa no Brasil e tenho uma casa na Europa. Às vezes os óculos que eu uso daqui, aqui não são os mesmos que estão lá. E como aqui eu consegui juntar uns que eu uso aqui e uso lá também, eu gostaria de compartilhar com vocês. E se você quiser assistir hoje quais são os óculos da minha coleção, é só continuar assistindo o canal agora. Vamos lá, então. Gente, eu sou muito apaixonada pelo Ray-Ban. Eu gosto muito de óculos como do Ray-Ban, né? Eu vou mostrar pra vocês um que eu sempre uso, é esse óculos aqui. Olha que lindo. Eu gosto muito desse óculos, além de clássico. Eu acho ele super bonito, porque a pessoa, quando conversa comigo, ela consegue ver os meus olhos, né? Então, é bem interessante usar esse óculos, porque você consegue, através da lente, ver os meus olhos. Então, eu acho isso incrível para usar no meu dia a dia. Então, dá pra usar no dia com sol muito forte ou com o tempo nublado, porque ele é perfeito e lindo. Continuando na linha do Ray-Ban, eu vou mostrar um que é parecido com esse, só que um pouco mais escuro, que é esse marrom aqui, olha. Esse marrom é mais bafônico, né? Ele me deixa, assim, mais classe, né? Ele é quando eu não quero mostrar meus olhos. No caso de hoje, hoje eu fiz uma sombra, não usei rímel, nem coloquei cílios, porque eu vou estar tirando e colocando vários óculos, e isso poderia manchar ou fazer alguma coisa que eu não queria nos meus olhos. Então, eu preferi não usar. Eu não prefiro usar nem máscara e nem cílio nos olhos. Então, pra vocês me perguntarem, mas será que ela esqueceu de usar máscara? Não, não esquecia, porque eu estou tirando e colocando vários óculos. E esse é o óculos que eu uso quando o sol está muito forte, que eu não quero mostrar muito os meus olhos. Do Ray-Ban, assim, desses clássicos, assim, que é pro dia a dia, eu tenho esses dois. Eu também não poderia deixar de ter o famoso Aviador, né? Olha esse que lindo. Esse é um óculos bafônico mesmo, né? Super lindo. Eu amo muito esse óculos, porque eu, além de tudo, ele é um clássico do Ray-Ban. Dá pra usar em vários momentos, né? Ainda continuando na linha do Aviador, eu tenho esse, que é da Louis Vuitton. Na lente dele, tem um LV, todinho, LV, da Louis Vuitton, né? Que é o lobo da marca. Nele todinho, e também aqui, nos lados, na lateral, está escrito Louis Vuitton. Então, esse é um dos óculos, assim, que eu amo bem Beverly Hills, bem Hollywood. Eu me sinto, assim, uma holly-diana com esse óculos, né? É a cara de Dubai, esse óculos. Eu amo muito, e ele é bem unissex, bastante. Agora, vamos, assim, dos pretões, aqueles máscaras que usou bastante, né? Eu tenho esse daqui, olha, que é um bem máscara, que é esse da Chanel. Esse aqui, olha, ele é um lindo. Olha, tem a rosa aqui da Chanel, tá vendo aqui na lateral? Tem a rosa da Chanel, e também, ele é um bem máscara. Esse aqui, ele, assim, óculos, tipo, não fala comigo hoje, ou eu tô com uma olheira, ou não tô querendo me maquiar, então eu saio com esse óculos, assim, na rua. E é o que eu vou estar usando, não muito, que eu gosto que as pessoas me vejam quando eu tá conversando comigo. Eu gosto bastante desse. Eu tenho também um outro, nessa mesma linha do preto, que é o da Gucci. Esse é uma lente um pouco mais clara, você não chega a ver os olhos, mas você consegue ter, assim, uma nuance, você consegue conversar com a pessoa, né? Linha máscara, ele cobre bem o rosto, dá pra usar com chapéu, pra praia, dá pro seu dia a dia, dá pra piscina, então é um óculos bem prático, bem gostoso de estar usando. Eu amo esse óculos também, apesar dele ser grandão, assim, dá pra usar muito. Tá vendo que ele cobre quase a minha sobrancelha toda? Ele é um óculos incrível mesmo. Eu tenho um óculos que é interessante, que é esse aqui da Armani. Eu acho esse óculos aqui, assim, bafônico mesmo. Eu acho que a Beyoncé, alguma dessas celebrities aí, já apareceu com esse óculos. Eu não me lembro qual delas. Esse óculos aqui dá pra usar pra balada, pra gente dançar, pra sair, pra se divertir. Eu gosto muito, então é um óculos que dá pra usar em vários momentos. O que vocês acham desse óculos? Não é incrível, meninas? É um óculos maravilhoso, lindo. A Isis falaram assim, óculos, o que o óculos pra mim tem que ter? Eu acho que o óculos pra mim tem que ter uma excelente lente. Então tem que ter uma lente com proteção. Se não for uma lente boa, não dá pra usar. Então a gente tem que ter muito cuidado com óculos muito barato. Onde que a proteção, o VA e o VP, não é isso? Onde que não tem aquela proteção boa para os olhos. Porque isso pode causar problema pra você no futuro. Tem um óculos que eu comprei, esse só de brincadeira eu não uso muito. Apesar de toda vez que eu me fotografo com esse óculos. Ou eu mostro pra vocês, ou no vídeo, ou qualquer momento que eu uso. Inclusive na rua, todo mundo pergunta, é esse óculos aqui, ó. Esse óculos aqui eu comprei por 35 libras. É um óculos que tem uma lente a... Mais ou menos. Ele tem uma certa proteção, mas não é um óculos muito de marca. Tanto quanto ele não tem marca. Mas é um óculos que mexe. Esse espelhado aqui não tem uma pessoa que mexe. Eu uso ele menos do que os outros que eu uso. Por causa que ele não tem uma lente muito de proteção. A lente dele não é muito... Não tem uma proteção muito boa. Então, meninos que eles me perguntam muito onde é que eu comprei esse óculos. Eu comprei esse óculos numa lojinha na... Em Londres. Na Porto Belo. Porto Belo Road. Eu comprei esse óculos lá. Então, ele não tem marca, não tem nada. Deixa eu até ver se tem. Não tem. Não fala nada de marca dele, não. Ele é um óculos normal que eu achei. Eu achei ele incrível e comprei. E vocês sempre me perguntam. Então, não tem. Pra esporte, esse daqui, ó. Eu uso esse óculos aqui. Eu gosto dele porque eu fazia traiato, né? Então, ele é bom que ele dá pra segurar, assim, bastante. Ele não solta. Então, você pode correr, pode fazer na bicicleta e tudo mais. E quando tá de noite, né? Pra não cair nem um pedacinho. Quando você tá correndo muito, ou na bicicleta. Que pode entrar algum mosquitinho, alguma coisa assim. Ou, às vezes, uma areia mesmo pode cair nos seus olhos. Tem essa lente Polaroid. É fácil de trocar. Então, você troca. Você pode estar usando esse pra durante o dia, que é incrível. E aí, você troca por essa lente, que eu gosto tanto, né? Esse é o da Ockley. Então, eu gosto. Eu uso muito esse pra treino. Não tem como mesmo. E pra finalizar, ultimamente eu não tinha problema de vista, como eu não tenho problema de vista. Às vezes, quando eu tô muito tempo no computador, ou eu estou lento muito, os meus olhos ficam um pouco cansados. Aí, meu médico recomendou usar um só pra descansar. Só pra deixar, assim, o olho mais descansado. Então, é esse que eu uso pra quando eu tenho que ler muito, que eu fiquei cansada. Então, esse eu acabo me recorrendo. Esse é o óculos da Gucci. Pessoal, e essa foi a coleção de óculos que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero muito que você tenha gostado. Lembrando que os seus comentários são mais do que bem-vindos aqui. E, por favor, não esqueça de dar aquela curtida aqui no vídeo pra mim. E também divulgando pros seus amigos e familiares. Enfim, isso ajuda muito o canal, pra que ele pode estar crescendo cada vez mais. E também, as motivações pra mim sempre vêm com muito peso. E aí, me dá muita vontade de gravar vídeos. Bastante qualidade e interesse pra vocês. E se você não conseguiu anotar o nome de algum óculos que eu apresentei aqui, é só visitar o blog, que tá o nome de todos lá pra vocês, tá bom? O batom que eu usei hoje é o número 9 da Bourjois, com o nome de Happy New Nude Year. Muito obrigada e até a próxima. Grande beijo pra vocês. Tchau!